e fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia de mercado da bola galera então antes de começar o vídeo já peço que deixe um like aqui embaixo que ajuda muito o canal se inscrevam e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então vamos deixar de papo e bora para o vídeo galera na manhã desta terça-feira dia 29 de maio surgiu a notícia do mercado da bola.net que diz o seguinte palmeiras retoma negociações com o atacante ricardo goulart exatamente galera o palmeiras palmeiras retomou as negociações para a contratação do meio atacante ricardo goulart que chegaria como reforço para a sequência da temporada a parada do brasileirão para a copa do mundo da rússia vai servir para que o verdão se movimente mais no mercado em busca de reforços para seu elenco tendo o ex-cruzeiro como um dos principais alvos conforme apurado além de ricardo goulart o nome do alvo antigo voltou a ganhar força no palmeiras trata-se do zagueiro miranda titular da seleção brasileira e atualmente no atletico de madrid da espanha o verdão já teria entrado em contato com os jogadores para abrir negociações ambos chegariam como reforços pontuais para o atual elenco principal desejo da torcida do palmeiras a negociação por ricardo goulart pode não ser fácil já que o jogador estaria também na mira do futebol europeu a tendência é de que o guangues ou evergrade faça um jogo duro por uma possível negociação do seu artilheiro da equipe e maior estrela do elenco que é comandado pelo técnico italiano fabio carnavaro vale destacar que no início desta temporada houve muitos rumores de um possível retorno do jogador ao futebol brasileiro principalmente porque na época ele era cotado na seleção para a copa do mundo mas a volta não aconteceu e ele acabou saindo do radar do técnico tit atualmente goulart se diz bem adaptado à china mas não descarta voltar ao brasil ele tem boa relação com o diretor de futebol do verdão então galera está aí a notícia para você que é torcedor do verdão comentem o que vocês acharam dessa retomada da negociação para trazer o atacante artilheiro e estrela do guangues ou pelo técnico comandado pelo italiano carnavaro foi o atacante ricardo goulart no vedão beleza então galera a notícia foi essa não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então até a próxima valeu falou e fui não é é é é é é é é é